Os clientes estão cada vez mais exigentes e com isso a maioria das empresas fica preocupada com a qualidade dos seus produtos e serviços. E aí precisa ser cada vez melhor para garantir essa satisfação. E é aqui que entra o papel do profissional do sistema de gestão da qualidade. Hoje a gente vai entender como é que tu pode estar atuando melhor para desempenhar esse papel. Quer saber mais? Então vem comigo! O meu nome é Fernanda Lefa Craveiro e hoje a gente vai detalhar essas atribuições e a importância do profissional do gestão da qualidade. Uma das características que eu identifico como um diferencial, como um destaque para atuar nessa área, na área da qualidade, é que tu, profissional da área, que tu tem uma visão abrangente da organização que tu atua. Quando uma empresa contrata esse profissional, ela espera que essa pessoa possa contribuir com melhorias nos resultados da empresa, através das práticas da gestão e que principalmente possa melhorar e permitir o crescimento da empresa. Cabe aí esse profissional, seja se ele é um analista, um assistente, coordenador, inspetor da qualidade, entender que o seu papel é desenvolver e melhorar o sistema de gestão da empresa. E o que é esse sistema que a gente fala? O sistema é um conjunto de processos que vão compor a organização. Então a qualidade não pode ser um setor isolado. Ela precisa estar intimamente ligada com todos os processos da organização e alinhado sempre às estratégias da empresa. Por isso, esse profissional precisa ter uma visão sistêmica, precisa interagir com todas as áreas, atuar junto a todos os processos da empresa, se relacionar bem lá com vendas, com produção, desenvolvimento, expedição. E estar intimamente ligado com tudo que acontece dentro desses processos para poder ajudar, né? Ajudar as outras áreas a desenvolver melhor o seu papel. E para isso, um dos recursos que o profissional da qualidade não pode abrir mão é conhecer a norma ISO 9001. Então, leia ela, estude, conheça com propriedade essa norma, porque ela vai te fornecer diretrizes que vão te orientar o que fazer para poder atender cada um dos requisitos de qualidade. Mesmo que a empresa que tu atue não seja certificada, né? Pois essa norma, ela pode ser usada como uma referência para a empresa. Em outro vídeo eu falei aqui sobre essa norma e eu vou deixar um card para que tu saiba, que tu te lembre, né? Caso tu não tenha visto. Muitas pessoas, elas pensam que o profissional da qualidade serve só para ficar cobrando, e isso eu tenho pavor, ou fazendo auditoria. Mas não é isso não, né? Na verdade, são diversas as atribuições do profissional nessa função. Espero que ele domine e saiba aplicar no seu devido momento, por exemplo, as ferramentas da qualidade que vão estar auxiliando na resolução de problemas, como por exemplo lá o Ixcal, o 5xQ, o Brainstorming, bem como outros métodos, né? Sempre para atuar na melhoria contínua dos processos e, principalmente, reduzir a incidência de falhas. Esse profissional também deve treinar os colaboradores da empresa, né? Disseminando esse conhecimento das ferramentas, né? Da condução de tratativa de não conformidade, participando e ajudando eles na análise de causa, estimulando a busca por ações que evitem reincidência de problema. Eu noto que existe muito nas empresas a dificuldade das pessoas fazerem análise de causa. E o profissional da qualidade aí, conhecedor dessa ferramenta, né? E, principalmente, com o perfil que possui, tem a possibilidade de conseguir instruir, orientar e ensinar as pessoas das áreas, né? A conhecer e tratar bem mais esse assunto. É da tua responsabilidade, profissional da qualidade, Garantir que as atividades necessárias para o bom funcionamento do sistema de gestão, que elas sejam realmente realizadas. Como, por exemplo, lá o preenchimento dos indicadores, a verificação dos prazos das não conformidades, a tratativa dos riscos identificados no negócio da empresa. Também cabe lá intermediar junto à alta direção a condução das reuniões de análise crítica. Cabe também conhecer e mapear os processos, para poder ajudar as áreas, né? Onde cada processo começa, termina, o que cada um entrega, quais são os seus resultados, né? Os resultados esperados, os recursos necessários, então, para que ele aconteça. E, principalmente, né? Que possa contribuir junto com cada líder, gerente de processo, a melhorar essas áreas, né? Buscando aí a melhoria contínua, a eficiência, e também implementando, junto com eles, a cultura da qualidade. Isso a gente nota, né? Sente muita falta dentro das empresas, que não se tem a cultura da qualidade diária. É necessário também que ele saiba planejar, implementar ferramentas, ações, atividades, auditar o sistema de gestão para garantir aí a sua manutenção, bem como também acompanhar o organismo certificador em caso de empresa certificada. Faz parte das tarefas diárias de um profissional da qualidade, controlar, monitorar as informações que vão contribuir aí para a alta direção para poder tomar a decisão, principalmente com base em dados e fatos, né? Identificar, tratar riscos da organização. E um diferencial é auxiliar na disseminação da cultura da qualidade. E como é que se faz isso? Através de eventos, como Semana da Qualidade, através de workshops de qualidade, implantação de grupos de melhoria contínua, que esses possam promover a prática constante da qualidade nos diferentes níveis da organização. Outra atuação desse profissional é a importância para gerar dados e informações relevantes para a discussão junto da alta direção, principalmente levando lá os custos da não qualidade, onde através de indicadores como retrabalho, perda de produtividade, reclamação de cliente, é possível identificar como é que está o desempenho do sistema de gestão da empresa. E aí, então, a alta direção poder tomar as suas ações para melhorar esse sistema. Se tu trabalha hoje somente com o sistema de gestão da qualidade, mas quer partir para um sistema de gestão ambiental ou de saúde e segurança do trabalho, com essas atribuições, que não são poucas, são várias, tu já vai ter aí uma bagagem enorme, uma noção para poder ampliar o teu campo de atuação profissional. Claro que agregando o que cada norma específica vai demandar do teu trabalho, mas a base, uma ótima base, tu já vai ter. A atuação do profissional nessa área é bem ampla. Ele pode atuar em indústria, serviço, consultoria, mas eu enxergo que no setor da indústria é o que ele mais emprega. E hoje em dia as empresas, elas se preocupam em atender as expectativas de todas as partes interessadas. É muito mais amplo, não é somente satisfazer o cliente, mas também ter uma boa parceria com seus fornecedores, atender as demandas de órgãos regulatórios, satisfazer os seus funcionários diariamente para que desenvolvam um bom trabalho. E também os acionistas, afinal não adianta uma empresa satisfazer o cliente, mas não trazer resultado financeiro, que permite que o negócio se sustente e que a empresa seja rentável. Por isso a importância de, tu aí, profissional da qualidade, trabalhar com informações que realmente contribuem para a melhor decisão da alta direção. Que promovações que atuem alinhado com a alta direção, levando os dados relevantes para poder contribuir para melhorar o resultado da empresa. Beleza? Se tu gostou desse vídeo, não deixa de curtir, de comentar e principalmente compartilhar, permitindo assim que esse conteúdo chegue para o maior número de pessoas. Deixa aqui nos comentários as tuas perguntas, as tuas dúvidas e sugestões. Se tu quiser aí trocar uma ideia, tu também sabe onde me achar. Tá bom? Te vejo no meu próximo vídeo. Um abraço e uma boa semana pra ti.